Vou filmar agora o T1, que tem um terraço. Entrada. Mais um. Tem saída para a paranda. Outra saída para a paranda. Aqui é a lavandaria. Logo à entrada. Depois tem a cozinha equipada. Outra saída para o terraço. O terraço vai ter aqui uma separação para o T3. Tem um jardim vertical e um arrumo grande. Nesta... Arrumo grande. Com rega automática para o jardim vertical. Depois tem ainda o quarto. Com a casa de banho. Com luz. Paredes de armários. Aqui são tudo armários. E o quarto. O quarto. O quarto. Obrigado.